Oi, sou o Renan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, estou aqui para trazer para vocês, reagindo, a Leona, Leona e Jerry Hale, Teresa e Maria, a fase de performances aí no Eurovision, representantes aí da Ucrânia. Eu já tenho reagido à fase de performance, a fase inicial, depois veio o music video e dessa vez é a fase que já está na reta final. A gente já vai conseguir definir quem é o grande vencedor da Eurovision 2024, até porque foram classificados 15 países para essa final. E dessa vez, reagindo, representantes aí da Ucrânia, a Leona, a Leona. Então, espero muito que vocês gostem, já deixa o seu like, se inscreve no canal, eu sou novo por aqui. Vamos lá. Skitter! Então... Nossa, que lindo esse efeito, né, que dá ali no palco, né? Olha! Uau! Dá a impressão de como usar as vezes nas águas mesmo. Nossa, elas trouxeram muita qualidade ali pra apresentação, né? Nossa, elas trouxeram muita qualidade ali pra apresentação, né? Nossa, elas trouxeram muita qualidade ali pra apresentação, né? Forte concorrente aí Pra vencer a Eurovision Eu acredito que Que a Ucrânia leva Nesse ano Até por Pelo que aconteceu ali Também nos últimos Dois anos Com toda a guerra envolvida No país Então foi algo muito Trouxe muita visibilidade Foi realmente uma apresentação Incrível São realmente muito talentosas Toda a estrutura que trouxeram pro palco Toda a sensibilidade E qualidade Ali na apresentação Eu acredito que elas sim Vão realmente passar aí Pra fase final E eu tô muito Ansioso aí Pra próxima apresentação Mas deixem aí nos comentários O que vocês acharam Da A apresentação ao vivo De a Leona Leone E Jerry Hay Com Tereza e Maria Então Muito obrigado por assistirem E espero vocês no próximo vídeo Bye